A mensagem de Fátima ganhou o mundo, mas isso aconteceu também porque os portugueses foram os primeiros a acreditar e a viver o que a Virgem Maria pediu. Nesta reportagem você vai conhecer alguns testemunhos de pessoas que tiveram a vida marcada por Fátima. Os peregrinos não param de chegar, trazem na bagagem um amor muito grande à Virgem do Rosário de Fátima. Velas acesas com pedidos e agradecimentos não faltam, graças alcançadas por intercessão de Nossa Senhora. Por toda parte nós encontramos muitas histórias de fé e hoje nós viemos a uma cidadezinha perto de Lisboa para conhecer um pouco do testemunho de fé e devoção do técnico da seleção portuguesa de futebol. No ano passado eles ganharam o título da Eurocopa e na carta de agradecimento de Fernando dos Santos estava lá seus melhores amigos, Jesus e Maria. A devoção a Nossa Senhora marca a sua vida. Fátima para mim é um local de eleição para a oração. Eu gosto muito do silêncio de Fátima, do santuário de Fátima, porque a mim faz-me sentir muito o silêncio de Maria também e tudo aquilo que Maria, Mãe de Deus, representa para nós e para a Igreja Católica. O seu testemunho de fé ele leva para todas as partes. E isso não cabe se é novo, se é velho, se não tem idade, não tem estado civil, não tem profissão. Uma das coisas que é obrigatória é participar na Eucaristia, no mínimo, dominicalmente, que é isso que eu faço, sempre que posso faço diariamente. Porque a fé tem que ser alimentada, porque não está suspeita a morrer, é como o corpo, se a gente não comer ou não beber, estamos suspeitos, vamos mais depressa, não é? E não é isso que ele quer de nós. E depois também, na relação com os outros, na relação com o próximo, naquele que está ao nosso lado, seja amigo ou não amigo, isso não é importante, é a relação com os outros. Obviamente que depois há uma força que, não sei se a expressão será assim, mas que vence a Deus, que é a adoração. Em outra parte do país conhecemos uma jovem médica. Sua devoção à Nossa Senhora de Fátima começou cedo e com serviço. Ao atender peregrinos que fazem o trajeto a pé, ela experimenta a força dessa presença de Maria. O que talvez mais me tenha marcado foi um senhor que costuma ir sempre a pé e vai do Alentejo sempre a pé, com os pés descalos, sem nada, nada, nada. E eu lembro-me que nos postos do Sul fiz os tratamentos, tratei, tratei, tratei e na esquina ele arrancou tudo o que eu lhe tinha feito e continuou. Eu pensei, pronto, esta foi a minha missão de tratar, mas ele quer continuar sem nada e vamos continuar. Uma história que se constrói com o testemunho de cada dia. As pessoas chegam, contam um bocadinho, sentam-se nos nossos tratamentos, não é? Não só vermos a parte física, mas também a parte espiritual, contam-nos o porquê da peregrinação, se foi promessa, se não foi promessa. E depois vamos criando um vínculo, uma relação com elas muito interessante. Eles vão andar amanhã, portanto, tem que tratar e tem que dar condições para eles poderem continuar a sua caminhada. Histórias como a Diana, que tinha dificuldades para engravidar. Numa peregrinação, pediu a intercessão da Virgem de Fátima e hoje só quer agradecer. Nossa Senhora ouviu as minhas preces e é por isso que agradeço todos, todos os dias. Acho que o que manda é o que vem cá dentro.